oi pessoas sejam bem vindos aqui ops eu sou rafael lima e no vídeo de hoje o vídeo de hoje será o último vídeo sobre terminal e unix pelo menos por enquanto né eu ainda quero voltar para esse assunto que eu acho que é muito importante quero falar de como fazer uma uma interface de linha de comando aceli como configurar o o mais sh mais os próximos vídeos eu quero falar de outros assuntos e o assunto que eu vou falar sobre bdd que o câmbio como implementar como usar quando não usar enfim tem muita coisa legal é então se inscreve caso você não tenha se inscrito ainda marca o sininho para que você possa receber notificações tá mas vamos falar do assunto de hoje tá então eu vou falando de ele este de base de várias formas de como você pode ser produtivo produtiva no seu trabalho fazendo essas coisas usando o terminal e o unix mas existem outras formas não necessariamente de uma configuração a nível do do profile do alias mas você pode melhorar sua navegação e aí vai aumentar sua produtividade se você navega melhor pelo terminal e é exatamente isso que eu vou falar hoje tá bom então vamos lá então eu tenho aqui o meu terminal eu vou entrar aqui no best só porque ele é mais básico né é e eu quero garantir que eu tenho a mesma experiência que vocês então o primeiro primeiro atalho é o primeiro é o teclado é o a tecla para cima ea tecla para baixo então enquanto eu tô colocando a tecla para cima ela vai me navegar entrar entre tudo que eu tenho no meu histórico de navegação cada terminal cada programa de terminal tem 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 sua configuração de quanto ele vai guardar no em memória né em cache eu tô usando aqui o item 2 tá se você tem acesso a esse ótimo ele é um excelente gosto muito dele se não tenta achar um melhor que tem tem vários outros também para o inox e para windows e para linux tá então tecla para cima tecla para baixo tá bom só que se a gente for aqui meu history eu tenho 500 comandos executados eu não quero apertar 500 vezes tá então é uma coisa um atalho que existe que é facilita muito é o ctrl r né quando eu aperto ctrl r ele entra nessa pesquisa das últimas execuções que você fez tá então então se eu faço tecla git ele vai me achar o que teve git se eu aperto enter ele vai executar o comando executar de novo git e ficar apertando ctrl r continuamente ele fica navegando entre todos os todos os comandos que ele acha git tá eu faço git commit e aperto ctrl r né ele vai achar agora todos os os comandos e eu faço ctrl r ele vai ficar agora achando o que tem git commit tá vendo fazer aqui catgrap e ele vai ficar navegando em tudo que ele acha que tem catgrap tá então pela eu tenho aqui o que eu posso querer executar a string catgrap se eu faço é deixa eu ver aqui meu history se eu faço o git branch ele vai ficar ctrl r ó cada vez ele vai ficar chaveando entre tudo que tem git branch a string como toda tá git branch é fantástico uma outra forma de você usar é usar exclamação tá então eu tenho aqui o nosso history já tá aberto aqui e eu posso querer executar o esse git branch teste teste 3 tá e aí você vê que ele tem um identificador aqui que é 492 a linha 492 então se eu faço se eu digito exclamação 492 e aperto enter ele vai executar exatamente o comando git branch teste 3 tá mesma coisa aqui ó 490 490 ele vai executar o comando que era do 490 que era o clear 490 tá ótimo e uma outra forma de você é fazer a mesma fazer uma fazer uma coisa de executar um comando previamente que você executou é usar exclamação com o comando em si tá então ele vai executar o último comando que ele tem no histórico na ordem que ele foi executado então se eu quero se eu faço exclamação best ele vai executar esse best aqui tá então foi exatamente esse best aqui se eu faço agora best 2 e eu faço exclamação best ele vai executar best 2 ele vai executar o último comando que ele que você executou tá então exclamação ajuda muito pra você fazer isso tá bom então a outra coisa que eu quero mostrar como você navega e na própria linha tá então vamos colocar aqui esse comando esse best vou colocar esse best aqui e aí eu você tem um comando uma linha que vamos ver que tem bastante coisa e você não quer ficar segurando a tecla da esquerda para lá a tecla da direita para lá aí ficar esperando até terminar tudo tá então tem formas de você navegar deixa eu limpar aqui tem forma de você navegar por tudo isso tá então em qualquer terminal independente do sistema operacional independente se você tá no terminal no computador dos dias de hoje se você tá no terminal antigo se você tá logado no servidor em unix tá então você vai ter esse atalho que é o ctrl a que vai pro início e o ctrl é que vai pro final da forma muito fácil de você chegar chegar no início e do final da linha se você tá no mac e você tá no teclado externo você tem a tecla home e a tecla end que eles fazem a mesma coisa se você não está no teclado externo você tem a tecla function é o fn que você bota para a direita e você bota para a esquerda tá bom eu não sei se essas teclas funcionam dessa mesma forma no linux e no windows tá bom mas o ctrl a e o ctrl e funcionam com certeza então essa é uma navegação e a outra é você configurar o outra coisa importante é você configurar o seu aplicativo a sua aplicação de terminal que ela tem muitas configurações que vão ajudar muito a sua vida e é isso que eu vou mostrar agora então a primeira que eu que eu configuro toda vez é a tecla de atalho específicas tá então white term se eu venho aqui em profile e quis ele tem várias teclas mapeadas já que ele já vem por padrão e eu não uso todas eu mexo em algumas tá e uma das que eu crio essa aqui é esse é o símbolo de alt então alt seta para a esquerda e alt seta para a direita são os dois que eu configuro e eu acho que é um dos que eu mais uso tá então quando eu mostro o que é que eu criei que atalho eu criei eu digo que a ação é esse send escape sequence que ele vai mandar uma sequência de escape e a sequência é b de backwards em inglês quer dizer é para trás né ir para trás e o outro seta para a direita é a mesma coisa é um send escape sequence mandar uma sequência de escape e a e o e a tecla e o escape é F que é forward que é ir para frente tá bom então como é que eu uso isso quando a tecla é alto e seta para a esquerda e para a direita alto seta para a direita alto seta para a esquerda então você vê que ele está pulando a palavra toda então isso permite que eu faça um refinamento na minha navegação na linha eu mostrei o ctrl a e o ctrl e mas aí o alt me permite eu pular palavras o que me ajuda muito tá bom ótimo uma outra uma outra coisa que eu uso bastante é eu configuro ele pra aqui ó em se eu for em general e eu for em selection eu tem duas configurações essa aqui que é copiar é pro meu clipboard aqui ele chama de pasteboard mas é você fazer ctrl c quando você tem uma seleção tá então o que é que esse essa expressão regular aqui que é o que é que ele considera uma palavra tá ou pode ser uma palavra só ou uma linha como um todo como vocês vão ver então isso aqui permite que eu dê dois cliques e ele já seleciona a palavra toda sem eu ter que marcar ela tá o que me ajuda bastante também então primeiro é se eu marco aqui e agora eu aperto com o comand v né para colar ele tá com o texto aí então vou marcar de novo minha mão esquerda tá aqui para vocês verem que eu não tô trapaceando tá botão direito colar e foi o que eu marquei tá bom a mesma coisa é quando eu dou dois cliques ó dois cliques e ele já já copiou já marcou já marcou a palavra né então foi o x da questão foi ele marcou a palavra você vê que aqui ele por causa do tio ele não reconheceu isso como a palavra mas se aqui fosse um por causa do tio não por causa do circunflexo mas se aqui fosse um tio ele iria reconhecer tudo isso como uma palavra isso vem dessa expressão regular aqui tá vendo então é um traço é um mais é um tio um outro é um é um filó e um filó com um filó com uma ordem e um ponto tá e o que é que isso quer dizer tá se a gente colocar aqui nesse site aqui que é reg xr.com e eu coloquei a expressão já aqui você vai ver que ele diz ó o traço ele vai achar tudo que tem traço O mais, logo depois do traço, está dizendo que são múltiplos traços Pode ser vários traços em sequência O till é ele mapear o till O underline, mapear o underline E o ponto é qualquer coisa que não seja uma quebra de linha Então ele vai mapear vogais, n caracteres que não sejam especiais É o que ele vai mapear aqui Então, quando eu volto para cá Ele vai mapear inclusive esse caminho aqui Eu dou dois cliques e ele marcou tudo, o caminho já está aqui Então isso me ajuda muito Outra configuração que eu faço é no meu terminal, no meu perfil Eu digo que minha área de trabalho é para usar a última sessão anterior E o que isso quer dizer? Que, deixa eu sair daqui Eu estou na página do QA Ops, no diretório Quando eu crio um novo terminal Ele me coloca de novo na página do QA Ops Então, muitas vezes eu estou trabalhando no repositório A grande maioria das vezes, esse é o meu uso Eu estou no repositório E aí eu quero abrir um novo terminal Porque aquele terminal eu estou usando para executar alguma coisa Ou ele está executando a aplicação Mas eu quero executar outra coisa Ou eu quero puxar o código Eu quero fazer alguma coisa no mesmo diretório Então eu configuro assim para eu não ter que estar Senão eu ia entrar em outra pasta e ia ter que navegar até onde eu estava Então eu prefiro que ele me dê exatamente onde eu já estava E por último, essa configuração aqui do ponteiro Que é, se eu clico em uma linha Segurando a tecla Command Ele vai abrir o arquivo ou a URL Então, o primeiro é, se eu clicar aqui Segurei o comando, ele já selecionou Ele abriu aqui do meu lado Mas ele já abriu a pasta aqui do QA Ops E se fosse ombrar uma URL E eu segurar o comando Ele vai abrir a URL que eu tenho aqui Então isso também me ajuda bastante Então se você tem o iTerm2 Use ele Eu gosto muito, vale a pena Se você não tem, no seu operacional, não tem o iTerm2 Procura um outro Garanto que vai ter alguma opção Que vai ter várias configurações parecidas Se não melhores do que a do iTerm2 Então dá uma cutucada lá na configuração E que você vai ter várias opções de customização para o seu gosto Então era isso que eu queria mostrar Muito obrigado por ter assistido Se você não se inscreveu, se inscreve Marca o sininho para receber a notificação Se gostou do vídeo, dá o legal Se tem algum feedback para mim, por favor São todos ouvidos E espero ver vocês nos próximos vídeos Muito obrigado Beijo E aí Crap E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau.